Os animais estão morrendo desde O cão que dá voltas na sala É meu irmão que enlouqueceu entre as estantes O menino que sobe no mar uma vez O cavalo que morde a pico a mesma torceira É meu pai Que alugou todas as urbanas de Taipo E não saiu daqui Os animais estão morrendo na cozinha Na luz do campo Todos se perdetam aos gritos e perros Deste matador E não saiu daqui E não saiu daqui E não saiu daqui